Olá, é um grande prazer mais uma vez me encontrar com você aqui no programa Celebrando Deus. Vamos prosseguir estudando este maravilhoso assunto que se encontra aqui em Apocalipse capítulo 7, a cerca dos 144 mil. Como já temos visto nos outros programas, este é um número que revela a mente de Deus. É um número que tem um conteúdo profeticamente representativo. Todos nós devemos saber que os números foram colocados na Bíblia com um propósito definido. Não podemos interpretá-los de maneira aleatória. Precisamos buscar a revelação pela palavra. Se possível for, está aos ombros daqueles eruditos, daqueles que vieram antes de nós e que puderam lançar os fundamentos da revelação dos números na Bíblia. Aqui é o número múltiplo de 12. O número 12 fala de completação, multiplicado por 12, multiplicado por mil. Fala da completação de todas as completações. É o livro que fala da consumação da mente do propósito de Deus. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que no final Deus terá o seu povo, conforme ele propôs em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, para ser um povo santo, irrepreensível e que vivesse eternamente diante dele, em santidade e amor. Este é o propósito eterno de Deus. Um dia todas as coisas vão convergir para a glória e para a centralidade de Cristo. Deus, ele vai usar a igreja nesse tempo final. Estamos vivendo a última fase do propósito de Deus, como igreja, como seu povo. Então, como igreja, nós estamos vivendo a última fase, dentro do contexto dessa dispensação. Porque a próxima dispensação é a dispensação do reino. Essa dispensação vai durar mil anos, onde Cristo e a igreja reinarão aqui. Todavia, antes que isso inicie, antes que isso ocorra, Deus vai usar a sua igreja grandemente. Eu creio nisto. Eu creio que nosso grande Deus está reivindicando a sua igreja para si. Um povo que expresse verdadeiramente o seu testemunho. Um povo com uma natureza, com um caráter celestial. Uma igreja que venha proclamar este evangelho do reino em testemunho a todos os povos. Nós precisamos compreender a seriedade dessas verdades. Como igreja do Senhor, precisamos estar alinhados com a mente e o propósito de Deus. Nós precisamos ter uma mente celestial, mesmo que os nossos pés estejam nessa terra. Amados em Cristo, que esta palavra desperte você. Que você venha se sentir encorajado nesse tempo. A despeito de tantas coisas que têm ocorrido para macular o testemunho da igreja. Macular o testemunho do chamamento da igreja. Que eu e você possamos ter a coragem de viver esse evangelho. Viver uma vida que corresponda a este evangelho. Viver de maneira digna ao evangelho de Cristo Jesus. É isso que nós estamos precisando. Paulo quando escreve aos Efésios no capítulo 4, versículo 1. Ele fala de nós vivermos do modo digno da nossa vocação celestial. A palavra digno aqui é uma palavra muito importante na língua original. É a palavra que traduz para nós a ideia de combinação. Combinar uma roupa com a outra. Se você estuda Efésios, você sabe que três capítulos são doutrina. Um a três. E de quatro a seis, doutrina. A vida cristã deve ser essa combinação de doutrina e prática. Que Deus possa te abençoar. E continuar falando ao teu coração. Chegamos ao final de mais um programa. Aí está o endereço na sua tela do nosso local de reunião. Nos reunimos sempre às oito horas da noite, nas quintas. Para juntos estudarmos a palavra. E no domingo pela manhã, às nove horas. Nós estamos reunidos para celebrarmos o culto ao nosso grande, eterno e amoroso Deus. Deixo a todos um grande abraço. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus os abençoe.